E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje tá espetacular, hoje nós vamos fazer a busca de mais um caixote no vendedor Hoje veio dois caixotes pra mim tá galera, inclusive eu trouxe até gravando tá Um vídeo antes, um vídeo depois, mas tá maneiro tá galera E agora galera, nós vamos pegar essa senha aqui do bunker aqui, deixa eu anotar 46184, deixa eu anotar essa senha aqui rapidinho Deixa eu anotar aqui pra eu não esquecer tá galera, 46184, show de bola galera, tá anotado aqui Tá anotado aqui, vamos lá galera, vamos lá, vamos direto pro vendedor aqui e depois nós vamos no bunker Vamos comer uma paradinha aqui antes, vamos comer uma carne seca aqui ó galera, ó Vamos comer uma carne seca aí, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, bebe uma aguinha aí pra ficar perfeito Pessoal, dá um like aí no vídeo aí, valeu, dá essa moral aí, tamo junto, vamos lá, vamos direto, tão rapidão aqui Vamos ver aqui como é que tá a nossa bancada aqui galera, vamos ver como é que tá a nossa bancada aqui Olha isso, hehehe, moleque Vamos lá, vamos lá, dá só uma palinha pra vocês hein galera, só uma palinha pra vocês ficarem felizes Olha o nosso cachorro aí, boladão aí ó, galera porra, eu quero pegar esse cachorro aí que acompanha a gente aí Beleza, vou botar um dirigir aqui, vambora galera, vambora que a gente não pode perder tempo tá galera A gente não pode perder tempo aí, vamos lá, 46184, tubarão esquecido galera, tubarão esquecido Opa, vendedor, a motoqueira eu não quero não galera, ó, vendedor, vamos no vendedor aqui ó, 12 minutos Vamos meter um correio aqui, podia vir a caixinha de ajuda também né galera, a caixinha de ajuda Tubarão ficaria feliz, ó, o bunker tá fechado, beleza, show de bola Vamos lá galera, vamos com tudo que o bicho vai pegar, hehehe, moleque Vamos ampliar nosso arsenal aí, que tá vindo o multiplayer galera, tá vindo o multiplayer Tenho fé que tá vindo o multiplayer, vamos lá Beleza, show, isso aí galera, isso aí ó, vamos pegar esse vendedor aqui ó galera, vamos pegar esse vendedor aí boladão aí ó 10 cordas e 15 pregos, facinho esse, topzera, por isso que vocês tem que pegar todos os itens galera Tem que ter todos os itens aí na sua base, tá galera Vamos jogar pra cá, beleza, vamos jogar essa parada pra cá, não vou jogar fora não tá galera Tô com essa parada aqui, pra gente poder farmar bonito, que eu tô em busca do bolso galera, eu tô em busca aqui ó Tô em busca do bolso, falta pouco pra gente fazer o esqueminha aí, pra gente conseguir o bolso, tá galera Aí vai ser top, vai ser top 46184 é a senha do bunker Vamos lá galera, ó, chegou aí ó, pra gente Chegou a caixinha de ajuda, vamos lá, vamos na caixinha de ajuda aqui, vamos botar o correr aqui galera A gente não pode deixar passar, tá, às vezes na caixinha de ajuda vem um cachorro, tá, pra gente Vem um cachorrinho bolado aí, a gente já viu, né Então a gente pega ali E depois ele vai lá no bunker lá Vamos ver aqui quantos minutos, já, cara, já tem 3 minutos de vídeo, cara, que isso Caraca, como a hora passa rápida, cara, toda vez que eu tô jogando last day Passa rápida essa parada aqui galera, é impressionante isso Beleza, vamos lá, vamos pegar lá aquele candango ali com a nossa katana Nossa katana não Vamos pegar com isso aqui ó galera Vamos pegar com isso aqui Porque a katana vai acabar rapidinho Show Capotei ele, capotei ele, ela caiu Ha 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 Caiu de perninha pro alto galera Caraca, não tá vindo os cachorros não hein galera Vou ter que ficar fazendo aquele Caraca, olha isso Será que vai dar pra abrir galera? Será que vai dar pra abrir que se zumbi todo? Ah, não vai dar, mas pelo menos o gordão não vem Pelo menos o gordão não vem, né Beleza, vamos lá, vamos abrir, vamos pegar essa parada aqui Vamos lá direto pro saguão Belezinha Galera, essa próxima invasão no bunker aí Eu acredito que eu já vou conseguir Pô galera, tá vindo muita arma pro tuba galera Olha isso, que lindo cara Outra Glock Que isso, vambora galera Vambora aqui, vamos meter o pé aqui ó Vamos meter o pé Não vem o cachorro logo de cara Eu sei que tem que dar um rolê ali Pra poder vir o cachorro Mas Vamos lá, vamos lá Tarararara Tarararara Tavarão tá doido Beleza Vamos botar um dirigir aqui galera Vamos gastar um combustível O combustível que eu vou gastar aqui Vai ser o que eu vou pegar no saguão Tá galera, vai ser o que eu vou pegar no saguão ali Pronto Pago combustível, beleza E vamos ver galera, vamos ver Tô pensando também em entrar no setor 7 aí Pra ver se a galera tá firme com o tubo aí hein galera Pra ver se a galera tá firme com o tubo aí E vamos que vamos Beleza Esperar abrir aí Porque demora pra caramba né Esse é o grande problema aqui Que demora bastante Vamos, vamos, vamos Já vou deixar umas paradinhas aqui galera Vamos deixar umas paradinhas aqui Isso aqui eu vou jogar fora galera Isso aqui eu vou jogar fora Isso aqui eu vou jogar fora Vou deixar essa Glockzinha aqui Vou deixar esse É, vamos deixar essas paradinhas aqui galera Ó, ó Caraca, esse som é espetacular galera Vocês são que é espetacular Será que quem tem um cachorro amigo Consegue entrar aqui galera? É necessário um cachorro com habilidade amigo Deixa no comentário que eu não vi ninguém ainda Postando vídeo dessa parada aí Vamos lá É, 4, 6 Tá vendo que eu ia esquecer galera? 1, 8, 4 Eu ia esquecer Entendeu? Pode ter certeza que eu ia esquecer dessa parada aí Vamos lá, vamos lá Vamos invadir aí galera Vamos invadir Já vamos sapecar os candão que tem ali dentro ali Entendeu? Vamos sapecar que a gente Vambora, vambora, vambora Que demora galera Que tem que Dar uma melhorada nesse jogo Cara, esse jogo tá muito pesado Tem muita gente que tá perdendo o conto Tem muita gente que não tá conseguindo jogar Tá complicado mesmo hein Que tem que melhorar esse jogo aí Beleza? Vamos lá Já era Caraca, explodi a cabeça dele hein galera Explodi a cabeça dele aí Vamos lá, vamos pegar esse outro aqui hein galera Vamos pegar esse outro aqui Show Uma baixadinha aqui galera Pelo menos um aqui A gente vai destruir na porrada aqui ó Sem bater na gente ó Já era Capotou Beleza Vamos pegar ele aqui galera Vamos pegar ele aqui Que a gente vai fazer com ele aqui galera Vamos ver Essa é a posição Porra, na barriga mano Na barriga Vamos lá galera Vamos lá Vamos colocar o O cuponzinho aqui tá galera Vamos colocar o cupom aqui Vamos ver se vem coisa boa tá galera Vamos ver se vem coisa boa aí pra gente Beleza Eu ainda tenho aqui galera Aquele Olha isso aqui galera Olha isso aqui Eu ainda tenho aqui Daquela parada que a KF deu pra gente Olha isso Barra de aço também é muito importante no jogo Tá galera Vamos lá Vamos abrir essa parada aqui Vamos ver É Vamos jogar essa parada pra lá Que eu não quero pegar nada aqui tá galera Não vou pegar nada Que daqui Eu vou direto pra invasão lá Vou pegar só essa Paradinha aqui Vou pegar esse porrete aqui Tá galera Outro porrete dando pro Beleléu Veio o que? Cupa de arma aqui galera Veio uma glockzinha galera E um bastão Cara que vergonha Veio o Fedorento mesmo Vem galera Veio o Fedorento Vamos ver aqui Duas glocks Um motor Isso aqui é bom pra fazer o Parada lá do É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos no último caixote aí galera Vamos no último caixote Uuuuh Não acredito galera Galera A minha facecam travou Não sei o que aconteceu Voltei a gravação Olha isso aí galera O tanque da moto O tanque da moto O tanque da moto Eu não acredito Eu não preciso desse tanque Cara Podia vir outra coisa aí E o tanque ficar pra onde vocês É que não tem Caraca galera Que isso Olha esse baú Cara Não na moral Na moral Olha esse baú Cara Impressionante Impressionante Cara Olha isso aí Cara Olha Ha 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 Ah Que fi Que isso Cara Que baú Top Veio a roda da moto Cara Olha isso Veio Cara O melhor Baú A melhor abertura Que eu tive até agora Tá galera Depois que eu consegui O baú O tanque da moto Olha isso Cara Amplificador Tá top Isso aqui Eu vou deixar aqui também Galera Vou deixar aqui Não galera Vou ter que levar pra casa Essa parada aqui Vou ter que levar pra casa Essas paradas aqui Vamos levar essas paradas pra cá Pra gente montar nosso arsenal Esse ó Não tem jeito galera Não tem jeito Caraca Ha 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 Ah moleque Que isso galera Olha isso Motor Motor Vamos voltar lá Que eu esqueci de pegar uma paradinha ali galera Esqueci de pegar isso aqui ó Olha isso aqui Top demais Cara Top demais Não acredito nisso Vamos ver se Outro aqui galera Vamos ver se Outro aqui Beleza Vamos pegando tudo Tem direito aqui ó Vamos pegar essas paradas aqui Essas paradas aqui Tudo que a gente Consegue aí Eu vou até levar pra casa galera Não vou nem deixar aqui Entendeu Não vou nem deixar aqui Porque É muito importante Essa parada aqui pra gente Beleza ó Quanto nós conseguimos de combustível Tá galera Olha quanto de atadura Ó 6 kit médico Topzera galera Topzera mesmo Rapaz O motor Tá aqui Com a gente Cara O motor Tá aqui Com a gente Beleza Eu vou guardar lá Quando tiver parada de clã Se puder Dar o tanque Da moto Eu vou fazer um sorteio Pra vocês Tá galera Eu vou fazer um Ih olha lá Mudou alguma coisa aqui Cara Ou eu tô em Não sei Fiquei meio Bolado agora Tá galera Fiquei meio bolado Agora Se puder Eu vou dar o tanque Da moto Eu vou fazer um sorteio Tá galera Eu vou guardar aqui O tanque da moto Aqui Não vão pegar nada Daqui galera Vambora Vambora Vou levar essa parada Pra casa Cara Vou levar essa parada Pra casa Vamos ver se tem Uma paradinha de comer Aqui E vamos lá Galera Vamos lá Que a cobra vai fumar E vou beber uma Coca-Cola agora Só pra comemorar Galera Show de bola Vamos beber essa água Aqui E outra A gente joga pra cá Galera Ah moleque Show de bola Cara Show de bola Que isso Cara Mais um tanque De moto Aí Perdeu Que vocês Cara Vocês não viram Cara A gravação Travou Cara Tomara que não tenha Cortado ali Alguma coisa Cara Tomara que não tenha Cortado alguma coisa Ali Beleza galera Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Aí Tamo junto Tamo junto Abração Foi Beleza Beleza